Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo dia 21 de setembro de 2020. Vamos trabalhar aqui com criptografia e certificação digital, com foco na ferramenta OpenSSL. Neste vídeo vamos fazer apenas um teste de performance entre os algoritmos de cifra que verificamos até os últimos vídeos. Nós verificamos os seguintes algoritmos. Ds, triple Ds, AES128, AES192 e AES256. Vale lembrar aqui o número de rodadas que a gente utilizou com cada algoritmo, então aqui são 16 rodadas. Aqui é o triple Ds, então 3 vezes 16 rodadas. Porque ele executa o Ds 3 vezes, então 3 vezes 16, 48 rodadas. O AES128, ele conta com 10 rodadas. O AES192, 12 rodadas. E o AES256, 14 rodadas. Lembrando que uma rodada Ds é diferente de uma rodada AES. Ok? Bom, vamos fazer um teste de desempenho. Neste vídeo que vamos ilustrar, para isso vamos usar o OpenSSL Speed. De um comandinho só nos ajuda a identificar qual algoritmo tem o melhor desempenho para a cifra. Então eu executo aqui o OpenSSL, Speed. Coloco o algoritmo Ds. Coloco o algoritmo AES. Dou um Entry e ele vai entender aqui que ele quer que eu trabalhe com os algoritmos Ds. Esse aqui, o Ds, explicando a primeira linha, o que acontece aqui, ele faz o seguinte. A gente pode ver que a gente está executando todos como Cipher Blockchain, que é CBC. Aqui está o triple Ds, ele faz o Encrypt, Decrypt e Encrypt. São o Ds e D3. A primeira linha aqui faz o seguinte. Durante 3 segundos ele executa um looping, para tentar cifrar o mesmo bloco de 16 bytes. Veja aqui que ele fez 13 milhões de interações aqui em 3 segundos. E ele vai me dar o resultado mais abaixo. Aqui quando o bloco é de 64 bytes, quantas interações ele conseguiu fazer. Ou seja, vai reduzir a quantidade de interações quanto maior for o bloco em bytes. Um outro exemplo aqui, agora nós temos o AES-128CBC, já está trabalhando. O AES-192CBC, que já está terminando aqui. E o último teste aqui é a AES-256CBC. Teremos aqui os 5 algoritmos no teste de performance somente no meu computador. Esse aqui é um exemplo que está rodando com o meu computador. Esse teste que é interessante, vocês poderiam fazer aí também no computador de vocês para ver o resultado. Eu vou me ater aqui apenas ao bloco de 16 bytes, tanto que as outras colunas aqui têm praticamente o mesmo resultado. Eu vou pegar aqui aquele que teve o melhor desempenho. O que teve o melhor desempenho foi o AES-128. Ele conseguiu executar aqui, processar 128.000 Kbytes em 3 segundos. Esse aqui é o valor do AES. Então vamos colocar ele aqui como de melhor desempenho. Vamos colocar ele uma vez aqui. Então uma vez. Agora vamos comparar todos com o AES-128. Vamos pegar aqui o AES-192. O AES-192 divide este valor por este. Vamos ver quantos 128 cabem no AES-192. Vamos copiar aqui de novo. Vamos dar um ENTER aqui. 1,19 vezes. 1,19 vezes o AES-128. Quase 20% a mais ali de demora para executar do que o AES-128. O AES-256. Cifrou aqui, olha só. Vamos fazer este número. Divido por este. 1,36 vezes a mais que o AES-128. Aqui podemos buscar o DES e o TRIPLE DES. Vejo que o DES e o TRIPLE DES aqui, muito mais. Então este daqui. Vamos ver se deixamos aqui sempre no topo. Não consigo. Sempre no topo aqui. Divido por... Vamos ver o DES. 1,83. 83% a mais aí, né? Vezes o AES-128. E agora o TRIPLE DES aqui que é o mais assustador, né? O TRIPLE DES ficou um bom tempo aí na década de 2000 como um algoritmo... Um algoritmo seguro ainda para ser usado na internet. Mais o desempenho dele em relação ao AES-128. 4,83. 383% a mais, né? Então 4,83 vezes o AES-128. O AES-128, então, como em resumo aqui, é o que tem a melhor performance do nosso repertório até o momento que a gente usou aqui de algoritmos de cifra. Por isso aí, o AES-128 é mais recomendado aí para utilizar hoje na internet. Por isso que ele é o algoritmo mais importante aí em uso hoje de criptografia na internet. Vejo que tanto o AES-192 e o AES-256, eles também têm um desempenho muito melhor que o DES e o TRIPLE DES. Então, por isso que o DES e o TRIPLE DES hoje, eles estão descontinuados não só pelo tamanho da chave ali também, mas também pelo desempenho em relação ao algoritmo. Pessoal, obrigado pela atenção aí e até os próximos vídeos. Obrigado.